Música Pulando para a quarta colocação Opa, tem gente fritando tudo que tem direito e um pouco mais ali O final de corrida é sensacional Era o Dilma, olha o Dilma, teve toque E era o Guerinha, o Guerinha ganhando uma posição aí, ou duas Oh, rodou na frente dele, mas ganhou duas posições de qualquer maneira O Dilma, o Cristani e o Leal estavam no meio daquela confusão E olha, o Guerinha ainda está atacando O Tchecoto Vai ganhar a posição ou não vai? Olha o Tchecoto, vem para os últimos metros Apontou na curva Vai conseguir sustentar a posição Lado a lado Outro brasileiro que chamou atenção no circuito da Cataluña foi o paulista Vitor Guerin, de 19 anos Ele disputa alto GP, mas foi convidado para esta etapa da GP2 E logo na estreia fez a volta mais rápida do dia Foi a primeira vez na história da GP2 que a marca foi conquistada por um estreante Eu via até a semana passada isso como um sonho para mim Eu olhava eles que estão correndo aqui Os dois brasileiros, o Nars e o Razi E falava, nossa, um dia eu quero estar aí Acho que foi o mais rápido que eu esperava Como um vídeo, Mars e o Tchecoto André Ero 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 Ero